As comunicações eram lentas e cá em Portugal os liberais não sabiam o que é que se estava a passar no Brasil. E no Brasil a mesma coisa, também não se sabia o que é que se estava a passar no Portugal. A decisão para vir de Lisboa levava três meses, no meio do caminho as coisas se acomodavam e quando aquela decisão chegava ninguém entendia muito bem qual era a diretriz e algumas coisas eram obedecidas, outras não. As viagens eram demoradas, podiam demorar dois meses, às vezes mais, outras vezes menos, dependia dos ventos, do que encontravam pelo caminho. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha computador, demorava três a quatro meses para chegar uma carta de navio às vezes. Às vezes vinha mais rápido porque às vezes havia trocas entre os navios que um estava indo ou estava voltando, então às vezes eles se cruzavam em alto mar e trocavam cartas entre si e notícias entre si. Há mudanças importantes por causa também da imprensa, que no período colonial era suprimida, não havia. Quando houve a reviravaltada absolutista, os absolutistas enviam uma espécie de uma circular para todos os municípios para serem destruídos ou rasurados os livros de variações que registassem tudo o que registassem a favor da implantação do liberalismo em Portugal. E este livro foi selvaticamente rasurado, com uma tinta muito corrosiva, que não se lê nada. E, portanto, essa imprensa começa a refletir de uma maneira bastante rápida, comparativamente ao período anterior, os acontecimentos. Então, os debates nas cortes, eles são replicados nas lojas maçônicas e depois nos jornais. Para azar dos absolutistas, o texto da ata, na época, foi reproduzido em comunicados integralmente na imprensa, de modo que não lhes serviu de nada a não ser exercitar o seu ódio contra o liberalismo, não é?